o povo lindo de Deus um bom dia a você certa vez eu estava na parada de ônibus e uma mulher se aproximou de mim falou deixa eu ver sua mão e eu estiquei o braço ela olhando para minha mão ela ficou mexendo na minha mão e aí eu percebi logo disse você joga cartas ela disse jogo joga tarô joga búzios carioca joga búzios jogo pois jogue tudo fora porque você vai ver a mão de Deus pesar em ti feiticeira você vai para o inferno que adivinhação espírito de adivinhação é pecado ela soltou minha mão vixe é crente e saiu correndo o povo do mundão quando vê um cristão de verdade quando não xinga esculhamba quer bater sai correndo jogue tudo fora jogue tudo aquilo que não te agrada fora tudo aquilo que não agrada a Deus nós falamos de pessoas essa semana já tem uns dias que corre essa polêmica em tudo quanto é rede social aí eu vi a mulher falando assim aí crente de verdade não fica nas redes sociais brigando querido ou querida nós temos que brigar por uma causa justa pela verdade nós temos que ir à guerra e não tem como eu chegar em todas elas eles e falar na cara a não ser que eu encontro em algum lugar não não tenho medo não viu então as redes sociais servem para isso querendo ou não eles vão ouvir as pessoas ouvem a palavra ouvem a verdade através do youtube instagram tiktuk do 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 face das redes sociais falamos de mulheres de homens de pregadores que cobram para pregar eu não concordo a bíblia diz de graça dai mas ninguém faz nada de graça pastor você vai de graça não tem custos existe custos tem despesa e como é que faz a gente pede nos ajude com combustível arruma um lugar para eu dormir e separa uma oferta missionária para o ministério com o ministério alguma coisa o que você faz com dinheiro que você ganha nas pregações o que é que você faz eu sei o que eu faço eu coloco combustível no carro eu me alimento nas estradas eu compro roupa sapato para as pessoas não só para mim para mim eu nem preciso eu faço é doar muitas coisas que eu tenho porque eu eu ganho muito eu ganho muita roupa ganho muito presente ganho muito sapato perfume quem serve a deus é muito abençoado porque jesus toca no coração da pessoa com a todo mundo que vem na minha casa traz perfume flores chocolate de relógio eu tenho coleção dessas coisas sapato eu faço é de quando os meninos vêm para cá eu já pergunto que número tu calça sortudo meu pé pequeno hein mas o que você faz aí as igrejas que pagam vamos falar dessas das que pagam então a gente pede eu fui para uma igreja pastor césar cavalcante pregamos lá esse fim de semana no domingo nós ganhamos uma excelente oferta não precisou cobrar nada eles deram uma excelente oferta para nós vai interar para tirar a prótese dos rapazes vendemos muitas camisas que eu nunca tinha vendido tanta camisa vendemos muitas camisas compraram muito eu mandei fazer mais para a gente vender nas igrejas por uma oferta ao ministério passou quanto é a camisa empresa pegue uma boa oferta pensa e no silicone dos meninos comprar roupa sapato comida para eles ou agora a tarde vão fazer um óculos para o danilo tá bom e a noite danilo vai contar toda a sua história de vida com a andréia fazer um óculos mil e pouco óculos para o danilo então quando você pensar vou ofertar no ministério LPD saiba o dinheiro vai para a vida das pessoas também mais ainda é mais para eles essa é a obra do Senhor e as vezes eu fico pensando meu Deus eu não porque eu não queria tá pedindo nas redes sociais meu Deus mas como é que você vai desprender das coisas materiais não é mais passar a ser uma pessoa generosa mostrar o seu amor o dinheiro o amor ao dinheiro fanatismo a idolatria ao dinheiro a loucura pelo dinheiro é o mal o mal desse século mal de todos de o mal de tudo é raiz de todo mal a bíblia diz pode não desprende disso ajude o ministério LPD e as igrejas pagam cinco dez mil quinze mil já fiquei sabendo vinte e cinco mil a pregadores pregar uma hora uma hora e meia aviões passagem de avião cara para o pregador assessor vizinho família eita acontece viu esses absurdos e as irmãzinha falta enlouquecer vendendo cantina vendendo comida vendendo sopão vendendo cachorro quente para poder juntar dinheiro para dar dinheiro para pregadores e cantores famosos estrelas gospe patifaria mercado comércio prostituição meretrizes errado errado sim com certeza tá errado vocês precisam se converter de todo o seu coração parem com isso igrejas isso é um apelo parem com essa safadeza pegue os seus pegue os membros vão capacitá-los e pega o irmãozinho que limpa o banheiro ensine ele a pregar ensine ele a louvar fazer curso pegue esse dinheirão que vocês dão para esses pregadores e e façam cursos de teologia para toda a igreja investe na vida sexual dos jovens ensine os jovens o que é uma vida sexual é é é é é sadia com a pessoa certa na hora você faça cursos de casais faça retiros trabalhe pega o dinheiro que você vai dar para os pregador e trabalhe e cursos para igreja se capacitar empregar cantar e assim espalhe missionários pelo país vocês estão errados de tá pregando estes valores exorbitante a esse bando de mercenários da fé amostrados exibidos que quando o cabo culto ó sai por trás da igreja para não falar mais com ninguém antipáticos os pregadores antipática a Helena Raquel é antipática que só pensa que eu não sei já estive na mesma igreja ó Leonardo Gonçalves saiu correndo igual a bala na igreja a Kêmely menino lá em Maranhão não queria olhar na cara de ninguém a Zete mal-humorada abusada só vou por tanto pensa que eu não sei sou pregador eu vejo o que falo os pastores me avisam tudo fulano teve aqui não quis nem jantar me dá a minha oferta que eu quero embora bando de diabo vocês estão pensando que vocês estão agradando a Deus o que que a palavra diz eu orei cheio não profetizei preguei fiz sinais e maravilhas em teu nome Jesus fala sai de mim demônio sai de mim vós que pratica iniquidade seus diabos mercenários oportunistas aproveitadores tanto os que cobram e os que pre os que pagam também são sem vergonha descarado e não deixa não não deixa não não aceitem isso membresia igreja não aceitem isso pastor não 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 pastor nós não vamos pagar cantor nem pregador famoso não mas são os primeiros a quererem esses falsos profeta esses falsos profeta não vê a mulher vendendo cantina vendendo as coisas para a menina vitória e ir lá profetizar besteira mentira entregar riqueza entregar carta três dias não profetiza a salvação do Gessé eu não sou profeta não eu sinto de Deus de mim mesmo e de Deus que Gessé dentro de um ano vai voltar para a presença de Deus profetizei profetiza a salvação do 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 J.A. a salvação de Léo Áquila da Tami do Pabllo profetiza a salvação desse povo tem alguns que são filho do diabo não adianta profetizar mais não tem alguns que são filhos do cão, não adianta profetizar mais, deixa que o diabo tome de conta, pastor não fala isso, oh querido Paulo entregou Alexandre e Emineu na mão de Satanás Eliseu amaldiçoou o menino porque riu da careca dele cuidado, vão ler Bíblia, vão orar vão buscar a Deus vão entender a palavra é eu hein povo ignorante pelo amor de Jesus Cristo, igrejas que pagam, estão fazendo do evangelho de Cristo, uma casa de prostituição fica na paz do Senhor e que Deus liberte essa nação